Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já chegamos aqui no restaurante Casa João e Maria, vou mostrar aqui a entradinha, aqui é o caixa, vamos subir, vamos subir lá, porque lá em cima tem uma lojinha de artesanato também, se vocês quiserem artesanato aqui tem também. E aí 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 É isso aí galera, com um pastelzinho aqui maravilhoso, estou me despedindo de vocês aí, então deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal aqui embaixo e segue aí também Casa João e Maria Restaurante, se não vai coloniar alguma coisa assim, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, aproveite que é simplesmente fantástico, provou também Bá? Estou cansada de comer, até cansou de tanto comer, e segundo ela, a banoffee, o bolo aqui de banoffee é o melhor do mundo, já sou aqui do pastelzinho, sou mais do salgado, mas ainda vou pegar um bolinho de chuva aí que eu adoro antes de ir embora, mas para vocês é isso, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri